Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor é imensidão Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Os olhos lindas que passam juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Eu sou céu e fim Eu sou céu e fim E o meu amor é imensidão Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou céu e fim Eu sou céu e fim E o meu amor é imensidão Oh, 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 oh Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor É imensidão Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou céu e mar, eu sou céu e fim E o meu amor em mim se canta Quando a chuva passar, quando o tempo abrir Abre a janela e veja eu sou, eu sou o sol Eu sou céu e mar, eu sou o céu e fim E o meu amor em mim se canta Quando a chuva passar, quando o tempo abrir Quando o tempo abrir, quando o tempo abrir Quando o tempo abrir, quando o tempo abrir Quando o tempo abrir, quando o tempo abrir Legenda Adriana Zanotto